Domus O outro tipo de moradia romana é a Domus. Consiste em um tipo de edificação, normalmente térrea, e na qual habitavam os membros das classes mais altas da sociedade romana. Eram as ricas famílias patrícias, bem diferente das ínsulas e destinadas ao grande número de famílias de plebeus. Essas famílias ricas também possuíam, muitas vezes, casas fora das cidades. Estas eram denominadas Willi. Existe uma grande diversidade tipológica de Domus, mas em geral podem ser encontradas a Casa de Átrio, Casa de Átrio e Peristilo e Casa de Peristilo. Os ambientes de uma Domus, bem como seu aparato decorativo, eram distribuídos respeitando a sua organização funcional, hierárquica e espacial. Usualmente construída com o emprego de tijolos, a maioria das Domus possuía uma passagem de entrada, falques, que se prolongava entre a porta e o átrio, conectava o interior com o exterior da casa e definia o eixo principal do edifício, que passa pelo átrio e pelo tablim, uma espécie de sala na qual os clientes, amigos e visitantes eram recebidos pelo proprietário. Era o local onde se guardavam as tabulae, arquivos e documentos. O tablimo era ricamente decorado, com pinturas e bustos de familiares do Dominus. Era o núcleo de recepção da Domus e de trabalho. O átrio é a passagem principal de uma Domus tradicional e podia ser totalmente coberto, texto de Nathê, ou ter uma abertura, compluio, no centro do telhado e ter um tanque de água, impluio, no piso abaixo e ter sob esse tanque uma cisterna que coletava água da chuva. A partir do átrio se acessavam os demais cômodos da Domus, como os quartos, o tablimo, a sala de estar e outros corredores que davam acesso para outras dependências da casa. Um corredor denominado Androm fornecia acesso a um segundo átrio, quando este existia na construção. O Androm também podia conduzir a sala do banquete, o triclinium. No caso da casa de Netuno e anfitrite, o triclinium fica localizado em um pátio com jardim, embora um triclinium não necessariamente possuísse um jardim. Na república, bem como no império, as famílias da aristocracia rodeavam-se de uma enorme clientela, que lhes proporcionava prestígio, poder pessoal e, em muitas ocasiões, força militar. Uma das ocasiões na qual o patrono mostrava sua posição social e seu prestígio era no oferecimento do banquete e que ocorria em uma sala reservada para essas refeições, denominada triclinium. Esse jantar era um tipo de ritual que durava até a madrugada e ocorriam danças e músicas para divertir e entreter os convidados. A refeição tinha uma função social. Era a ocasião que servia para fortalecer os laços de amizade, estabelecer acordos políticos e comerciais. A colina era o local onde se preparavam as refeições e onde se guardavam as provisões. Penum era chamada de quela penuária. Triclinium, do grego triclinion, clinium. Inclinar-se, reclinar, era o espaço em que ocorria o jantar, o qual possuía uma mesa. Em três lados desse espaço eram distribuídas clinês, uma espécie de sofás que poderiam acomodar três pessoas reclinadas. Nessa sala, normalmente, a decoração era mais luxuosa, possuindo mosaicos e afrescos. Segundo Lewis Mumford, em seu livro A Cidade na História, próximo ao triclinium poderia existir uma sala especial denominada de Wurtorium. Era o local onde os convidados que comeram em demasia iam para lançar fora o conteúdo de seu estômago e assim voltar ao triclinium para continuar a ingerir o restante do banquete. Se o terreno permitisse, também podiam possuir um Wurtorium, que é um tipo de jardim pomar. Também pode ser uma espécie de jardim que possui plantas decorativas. Com o tempo, o Wurtorium se modifica e passa a receber salas e pórticos ao seu redor. Outro espaço da Casa Romana destinado a receber as visitas era denominado Exzedrei e Oikos. Exzedrei, ou Exzedras, era uma sala ampla usada para conversações, normalmente de forma semicircular. Oikos, do grego Oikos, era uma grande sala no interior da Casa Romana, com dimensões maiores que a dos dormitórios e, ocasionalmente, podia ser utilizada como triclinium para os banquetes. As salas utilizadas como dormitórios eram denominadas Cubícula. O Cubículo também poderia ter outra função dependendo do seu tamanho, como um Quela Penuária, despensa. As alaí eram as alas laterais da Casa, localizadas entre o átrio e o interior da edificação, onde se localizavam os bustos dos ancestrais. Outro elemento em uma Casa Romana era o Laralium, ou Sacrarium, que era uma espécie de santuário doméstico dedicado aos lares, que eram as divindades protetoras dos lares. Nesse local ficavam depositadas estatuetas, pinturas, ou outros tipos de imagens que representavam esses espíritos guardiães. Com o passar do tempo, alguns elementos foram acrescidos ou modificados, como as colunas acrescidas no átrium e o jardim no lugar do impluíum, respectivamente. O tipo de casa de peristilos será quando o pátio interior possui quatro colunas em cada vértice. Vitrúvio, em seu Tratado de Arquitetura escrito no século I a.C., classifica os átrios em cinco tipos, Tuscânicum, Corinthium, Tetrastilum, Displuiatum e Testudinatum. O Tuscânicum toscano segue a tradição etrusca, sendo o tipo mais comum em Pompeia. Esse tipo de cobertura repousa sobre vigas ao longo da sala e acima das extremidades do impluíum, e seguiam até as paredes laterais da construção. Com a adoção de colunas nos vértices do modelo Cauiedium, Tuscânicum, a construção foi simplificada, pois o peso estaria distribuído nessas colunas. Com várias colunas ao redor do impluíum, o átrium Corinthium é de tipo peristilo de casa grega, com mais de quatro colunas, na qual as extremidades de cada viga que sustenta o telhado repousavam no topo de cada coluna rodeando o átrium. Esse sistema permitiu uma maior abertura, pois tinha mais colunas e maior sustentação das forças recebidas pela cobertura. Quando o sistema de colunas que sustentavam o telhado era apenas de quatro colunas em torno do impluíum, era denominado tetrastilom. No átrium de spluíatum, o telhado fica inclinado na direção contrária ao do compluíum, ou seja, para o exterior do átrio. Uma das vantagens desse tipo de telhado era de permitir a vazão das águas para outros locais, quando no caso de chuvas muito fortes, o que impedia que transbordasse o impluíum e as cisternas sob ele. O átrium Testudinatum era do tipo com pátio central, totalmente coberto por um telhado que era mais alto que os demais telhados que cobriam as outras galerias. Quanto às Willi, Willas, eram casas de campo, não muito diferentes em tipologia das domos, por vezes maiores em dimensão que estas últimas, o que dependia da área disponível e da riqueza de seu proprietário. O que dependia da área disponível e da riqueza que nasceu de sua própria startup, o que goalou é dê-ro, que é, nós temos que também as pessoas de tuas E aí